Olá meus amores, hoje vamos falar sobre axilas. Sabemos que as axilas são uma região sensível e que muitas vezes sofrem com o uso de produtos químicos agressivos como desodorantes e também uso de lâminas. Algumas irritações podem ocorrer, deixando a região da axila mais escura e feia. Também tem o fator tóxico, que muitas vezes se apresenta pelo mau cheiro ou dor nessa região. Por isso fiz uma pesquisa e testei uma excelente receita caseira para desintoxicar, clarear e deixar a região das axilas mais bonitas e saudáveis. Se você quer saber mais, é só ficar até o final. Te peço para clicar no like, assim você ajuda na divulgação do vídeo. Verifique a tua inscrição e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal. Vem comigo! Vamos precisar, gente, de um frasco que faz espuma. Vocês encontram em lojas de essências, ou na Shopee, ou na Shein, então é muito fácil de achar. O meu frasco é de 100ml e dentro dele vou adicionar primeiramente 50ml de água filtrada ou mineral. Agora vamos adicionar duas colheres de sabonete íntimo ou shampoo de bebê. Pode ser qualquer um dos dois que serve, tá? O shampoo de bebê ou sabonete íntimo é suave e delicado. Por isso, é uma boa opção para limpar as axilas sem irritar a pele sensível da área. Ele também pode ajudar a reduzir o odor, pois remove o acúmulo de suor e bactérias. Também vamos adicionar, gente, uma colher de chá de óleo de coco. Ele também pode ajudar a reduzir o odor, pois remove o acúmulo de suor e bactérias. E ele também é um hidratante natural, o que pode ajudar a evitar a irritação causada pelo atrito, consequentemente trazendo um clareamento natural às axilas. E por último, três gotas de óleo essencial de gerânio. Vocês encontram em lojas de produtos naturais ou farmácias naturais. O óleo essencial de gerânio é adestrigente antisséptico, regulador hormonal e desodorante. Contém também compostos que têm propriedades antibacterianas e antifúngicas, o que pode ajudar a prevenir infecções na pele e mau cheiro. Além disso tudo, o óleo essencial de gerânio é super cheiroso e vai perfumar intensamente as axilas. Pronto, basta agitar bem e está pronta a nossa receita. Tá gostando do vídeo? Aproveita pra deixar um oi Luciana aqui nos comentários, assim vou saber que você está acompanhando direitinho a dica de hoje. E olha só que prático, gente. Nesse tipo de embalagem, sai a espuminha pronta para o uso. Acho mal barato. É só aplicar e massagear bem diretamente nas axilas durante o banho e deixar agir por alguns minutos. Use todos os dias. A receita é excelente e pode parecer besteira, mas nossas axilas precisam de cuidados especiais para que de repente não passemos por constrangimentos por aí, tanto pela aparência quanto pelo cheiro de desodorante vencido que ninguém merece, né? É importante lembrar que cada pessoa é única e pode reagir de maneira diferente a diferentes produtos. Se você tem alguma condição de pele nas axilas ou é sensível a algum ingrediente mencionado, faça um teste de alergia e se surgir qualquer reação, dispense o uso da receita. Espero que tenham gostado. E agora recadinho rapidinho para quem está sofrendo com queda capilar. Quero indicar um produto que vai ajudar muitas pessoas que desejam ter cabelos longos e saudáveis. O kit SOS Crescimento Liss Anteio. Esse kit contém três produtos incríveis que trabalham juntos para estimular o crescimento do cabelo, nutrindo e fortalecendo os fios desde a raiz até as pontas. A fórmula é especial, com ativos essenciais para o crescimento e combate da queda de cabelo, contendo biotina, extrato de bardano e bambu, extrato de café, panthenol, queratina hidrolisada e óleo de rícino. A fórmula é livre de petrolatos e parabenos e é aprovado pela Anvisa. Para saber mais, acesse o site oficial somente através do link que está na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário aqui abaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.